Desta vez, sem multidões, com um número muito restrito de participantes e todas as medidas sanitárias salvaguardadas, o presidente português Marcelo Rebelo de Sousa não quis deixar de assinalar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O discurso foi centrado na epidemia e no justo equilíbrio entre a necessidade de retoma da economia e prevenção do vírus. Portugal não pode fingir que não existiu e existe pandemia. Como não pode fingir que não existiu e existe brutal crise económica e financeira. E este 10 de junho de 2020 é o exato momento para acordarmos todos para essa realidade. Não podemos entender que nada ou quase nada se passou. Como não podemos admitir que algo de grave ou muito grave ocorreu e esperar que as soluções de ontem sejam as soluções de amanhã. A principal homenagem deste 10 de junho foi para o corpo médico, enfermeiros e bombeiros pela resposta dada ao longo da crise sanitária. Simbolicamente, o chefe de Estado vai condecorar, com a ordem de méritos profissionais que trataram, o primeiro doente diagnosticado em Portugal com Covid-19. A condecoração vai ser entregue na próxima semana. Com ela, Marcelo quer homenagear todo o pessoal de saúde.